Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal e também a mais uma videoaula. E hoje eu vou estar ensinando a vocês o passo a passo para vocês estarem fazendo essa linda sacolinha, a porta bombom em crochê, com carinha de coelhinho. Tá certo? É uma ótima opção como lembrança agora para o Páscoa, não é verdade? Então, além de vocês presentearem, os amigos de vocês, vocês podem também estar vendendo. Tenho certeza que vocês vão fazer bastante sucesso com essa ideia que eu estou trazendo aqui para vocês. E uma coisa que eu vou falar para vocês, não precisa ser necessariamente um bombom. Às vezes tem aquela pessoa que não pode consumir chocolate. Aí o que a gente faz? Nós vamos colocar umas balinhas. Porque aí o que vale é a intenção, né? Para estar presenteando aí as pessoas ou até mesmo vendendo. Agora para a Páscoa, não precisa ser necessariamente chocolate. Então, dá para vocês utilizarem aí, usando a criatividade de vocês. E ó, se você já está gostando, já vai deixando aí o seu joinha. Se você chegou agora e ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Ativando o sininho das notificações. Que assim você vai ficar por dentro sempre que eu lançar um vídeo novo aqui no canal, tá? E não deixa de comentar. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, tá? Dessa nova sugestão, né? E também compartilhe bastante esse vídeo aí com as amigas de vocês que gostam de trabalhar com lembrancinhas, né? Porque aí a gente pode estar trazendo mais pessoas aqui para o canal. Consequentemente, o canal vai crescendo. E eu vou trazendo cada vez mais e mais novidades para vocês. Tá? Então, vamos deixar de enrolação. Vamos à nossa lista de materiais para a confecção da nossa sacolinha, tá? E em seguida, o nosso passo a passo. Tá? Então, fica comigo até o final para você aprender a fazer essa belezura. Os materiais que nós vamos precisar para o nosso passo a passo de hoje. Vai ser, ó, os fios, todos os três são ane. Tá? Se vocês quiserem fazer com essa mesma cor. Esse aqui é o 93, 92. Branco. O rosa. Esse rosa aqui é o 92, 84. Tá? Preto. Esse aqui para a gente estar fazendo o bigodinho, bem pouquinho. Col. Tá? Eu vou estar utilizando aqui com vocês a cola pano, mas vocês podem estar utilizando a cola da preferência de vocês. Tesoura. A agulha proporcional ao fio, né? No caso aqui, 1,75. Um par de olhinhos, tá? Pode ser esses aqui, móveis. Esse aqui tem 10 milímetros. Ou vocês podem estar utilizando esse aqui, tá? Aí fica da preferência de vocês e da facilidade de achar. É verdade? Aqui na minha cidade eu achei numa loja, né? Que vende artigos para armarinho, tá? Agulha. De tapeceiro. E também um focinho. Tá? Esse aqui é o médio. Tá? Tem um pequenininho. O grande esse aqui é o tamanho médio. Tá certo? Então, nós vamos começar pelo fundo do nosso coelhinho. E eu vou começar com o fio branco. Vamos fazer um anel mágico. Tá? Caso vocês não saibam, pode fazer de 4 a 5 correntinhas. Fiz meu anel, puxei a minha laçada. Vou subir. Já tenho uma corrente. Vou subir mais uma. Duas, três. Que vai corresponder a um ponto alto. Vem aqui dentro do anel mágico. Coloco um ponto alto. Uma correntinha. Ainda dentro do anel. Mais dois pontos altos. Uma correntinha. Dois pontos altos dentro do anel. Tá? Já temos aqui três bloquinhos de dois pontos altos separados por uma corrente. Tá? Nós vamos ter... Vamos fazer até... Nós temos um total de seis bloquinhos de dois pontos altos separados por uma corrente. Terminei aqui, ó. Os meus seis bloquinhos de dois pontos altos. Fiz aqui minha última corrente. Vou puxar o anel. Vou puxar o anel pra fechar. E vou fechar com ponto baixíssimo na terceira corrente. Tá? Ficou dessa forma. Vou caminhar com ponto baixíssimo até o intervalinho ali... De uma corrente. Tá? Aqui, ó. Venho aqui. Subo três correntes. Que vai corresponder a um ponto alto. Venho aqui dentro desse espacinho de uma corrente. Faço um ponto alto. Tenho aqui um bloquinho de dois pontos altos. Uma corrente. Ainda dentro desse mesmo espacinho. Dois pontos altos. Uma corrente. Dentro do espacinho. Vamos fazer a mesma coisa. Dois blocos de dois pontos altos separados por uma correntinha. Tá? Então, a gente fez aqui um lequinho como nós fizemos no bloquinho anterior. Tá? Ó. Então, será um Vzinho duplo, né? Dentro de cada espacinho aqui de uma corrente. E aqui também separados por uma corrente. E entre os bloquinhos aqui, entre os Vzinho, somente uma corrente. Tá? Fiz aqui, ó. Depois que fiz os blocos. Uma correntinha. Vou no próximo espacinho. E torno a repetir... Esses leques. Cheguei aqui no final da carreira. Fecho com ponto baixíssimo na terceira corrente. Tá? Tá ficando dessa forma aqui o fundo da nossa sacolinha. Torno a caminhar com ponto baixíssimo até aqui o intervalo. Mais uma vez, eu vou subir três correntes. Tá? Nós ainda estamos fazendo o fundo, tá, pessoal? Ó. Coloco aqui dois pontos altos, né? As três correntinhas que vai corresponder a um ponto alto. E um ponto alto. Uma correntinha. Volto. E torno a colocar mais dois pontos altos dentro do mesmo espaço. Uma corrente. Dentro desse intervalo aqui, entre os leques, eu vou colocar um bloquinho de dois pontos altos. Uma correntinha. Vou no próximo lequinho. E faço outro leque. Dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos dentro do mesmo espaço. Tá? Ó. Sempre colocando uma correntinha de espaçamento. E nos intervalos entre os lequinhos, eu vou colocar somente dois pontos altos. Tá? Então, essa terceira carreira será feita toda dessa forma. Nos lequinhos, será leque sobre leque. No intervalinho de uma corrente, dois pontos altos. Tá? E não esquecendo que todos eles separados por uma correntinha. Bom, cheguei aqui ao final da carreira. Já fiz minha correntinha. Vou fechar com ponto baixíssimo. Então, o fundo da nossa sacolinha já está pronto. Vai ficar nesse tamanho. Vou tornar a caminhar com ponto baixíssimo até o espacinho aqui de uma corrente. Aqui eu vou subir uma, duas, três correntes. Que vai corresponder a um ponto alto. Venho aqui dentro do espaço. Coloco dois pontos altos. Tá? Agora, nós não vamos mais fazer leque sobre leque, né? Já que o tamanho do fundo, nós já alcançamos aqui com uma, duas, três, quatro carreiras. A uma, minto. Uma, duas, três carreiras. Agora, nós vamos começar a subir o corpo da nossa sacolinha. Então, fiz aqui. Vou fazer minha correntinha de espaçamento. Volto aqui dentro do espacinho de uma corrente. Vou colocar dois pontos altos. Uma corrente dentro do espacinho, dois pontos altos. Nós vamos fazer isso por sete vezes. Então, nós vamos completar sete bloquinhos de dois pontos altos aqui, separados por duas correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, separados por uma correntinha, tá? Cheguei aqui no sétimo, fiz aqui uma correntinha. Agora, nós vamos fazer a patinha. Vamos colocar duas laçadas na agulha, que nós vamos fazer ponto alto duplo. Venho aqui nesse espacinho de uma correntinha. Vou fazer um ponto alto duplo, mas não vou fechar. Duas laçadas na agulha. Volto. Torno a repetir. Nós vamos colocar aqui dentro seis pontos altos duplos sem fechar. Então, eu já tenho três. Um, dois, quatro, cinco, seis, tá? Ficamos, então, com sete laçadas na agulha, tá? Seis, um de cada ponto alto duplo e a laçadinha aqui do início. Agora, nós vamos fechar tudo junto. Fechamos tudo junto com uma correntinha e vou pro próximo espacinho aqui e vou colocar um ponto alto. No mesmo lugar, outro ponto alto. Tá? Então, ó. Vai ficar dessa forma aqui a patinha do coelhinho da nossa sacolinha. E aí, nós vamos fazer agora três blocos de dois pontos altos separados por uma corrente. Para a gente poder fazer a próxima patinha. Aqui, ó. Fiz aqui. Ó. Um, dois, três blocos separados por uma corrente. Vou fazer uma correntinha aqui. E aqui, dentro desse espaço, eu vou tornar, repetir... Tá? O que nós fizemos aqui. Terminei a outra patinha. Já fiz aqui uma correntinha. E aí, nós vamos seguindo... Fazendo os bloquinhos de dois pontos altos, tá? Até aqui o fim da carreira. Ó. Então, nós vamos colocando dois bloquinhos, como nós fizemos aqui, né? No início. E aí, eu volto com vocês. Bom, cheguei aqui ao final da carreira. Fechei com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Ó. Como é que já tá ficando? Vamos caminhar... Um ponto baixíssimo até o espacinho... De uma corrente. Vamos subir as três correntes, né? Que vai equivaler a um ponto alto. E vou repetir aqui um ponto alto. Uma correntinha. Dentro desse mesmo espaço. Ó. Colocar outro bloquinho. Uma correntinha. Então, essa carreira, nós vamos repetir, né? Os bloquinhos de dois pontos altos. Em cada intervalo de uma correntinha aqui da carreira anterior. Tá? Então, nós vamos fazer essa sem aumento, sem diminuição, sem nada. Por toda a volta, tá? Com bloquinhos de dois pontos altos. Eu vou até a primeira patinha. Pra mostrar a vocês... Que não tem mistério, tá? Vocês não vão deixar de fazer, né? Ó, fiz aqui minha correntinha. O bloquinho daqui entre a patinha. Tá, ó. Fez aqui o seu bloquinho. Uma correntinha. Aí, eu vou no próximo espacinho aqui, ó. E coloco... O outro bloquinho. Tá certo? Ó, ficando dessa forma. Vamos fazer isso por toda a volta da nossa sacolinha. Bom, pessoal. Já fechei, tá? Com ponto baixíssimo. E já caminhei pro espacinho. Então, eu vou subir três correntes. Vou tornar a repetir. Então, essa carreira aqui, tá? Vocês vão fazer ela somente até aqui. Tá? Com dois pontos altos. Em cada intervalinho de uma correntinha. E uma correntinha de separação. Tá? Nós vamos fazer até aqui. Porque aqui, nós vamos agora confeccionar o rabinho do coelhinho. Tá certo? Bom, pessoal. Cheguei aqui, ó. Faltando um intervalinho só pra gente encerrar. Já fiz a minha correntinha aqui. E aí, nós vamos, ó. Colocar aqui... Seis pontos altos duplos. Sem fechar. Conforme nós fizemos na confecção das patinhas. Tá? Então, nós vamos fazer seis pontos altos duplos. Sem fechar. Tenho três. Quatro. Cinco. E seis. Fecho tudo junto. Uma correntinha. E vou fechar aqui na terceira corrente. Bom, fechei aqui, ó. Na terceira correntinha. Com ponto baixíssimo. Vou caminhar... Vou caminhar... Até o intervalinho. Vou subir minhas três correntes. Vou colocar o ponto alto aqui. Vou fazer o meu bloquinho, né? De dois pontos altos. Uma correntinha. Nós vamos fazer cinco... Trabalhar cinco blocos de dois pontos altos. No intervalinho de uma correntinha. E separados também por uma corrente. Tá? Eu já tenho três. Quatro. Uma corrente. Cinco. Tá? Uma correntinha. Então, vocês podem ver... Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. A próxima patinha vai ficar quase que na mesma direção aqui dessa aqui. Tá certo? Então, nós vamos fazer aqui a mesma coisa. Ó. Que nós fizemos aqui. Seis pontos altos duplo fechados juntos. Não esqueça da correntinha de separação, tá? Ó. Quatro. Cinco. Seis. Fecho. Tudo junto. Faço minha correntinha. Vou no próximo intervalinho. E torno a colocar o meu bloquinho. Tá? Agora, nós vamos trabalhar quatro blocos aqui. Centrais. Eu fiz dois. Não esquecendo. Uma correntinha. Fiz o terceiro. Uma correntinha. Faço o quarto bloco. Uma correntinha. E aí, nesse intervalinho aqui, nós vamos tornar a fazer a outra patinha. Tá? Fazendo aqui a outra patinha, vamos seguir. Completando aqui os bloquinhos nos... Desculpa. Completando os bloquinhos nos intervalos. E fechando aqui com um ponto baixíssimo. Cheguei ao fim da carreira. Ó. Deixa eu mostrar a vocês como é que tá ficando. Ó. Agora... Nós vamos continuar... Tá? Ó. Caminhando. E fazendo a mesma coisa. Fazendo os bloquinhos de dois pontos altos. Então, pessoal. Nós vamos fazer... Tá? Mais cinco carreiras. Tá? Agora, nós vamos seguir. Não tem mais detalhe nenhum pra ser feito. Então, nós vamos fazer mais cinco carreiras. Pra fazer a altura da nossa sacolinha. Pra gente tá fazendo o... Passa-fita. Ou o cordão. Tá certo? Então, eu volto com vocês. Com a carreira. Todas as carreiras já finalizadas. Bom. Cheguei aqui. Ao final da última carreira, né? Das cinco restantes aqui. Então, vamos lá. Pra o fundo da nossa sacolinha. Ó. Nós fizemos uma, duas, três carreiras. Tá? E aí, começamos. Já subiu o corpo. Então, nós temos aqui, ó. Daqui até a altura do corpinho da nossa sacolinha. Nós temos, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras ao total. Tá? Pra dar a altura aqui da nossa sacolinha. Fechei com ponto baixíssimo. Vou caminhar pro espacinho. Tá? Chegando aqui nesse espacinho, eu vou subir cinco correntes. Três que vai corresponder a um ponto alto. E duas de separação. Aí, vou pro intervalinho aqui, de uma corrente. Vou colocar o ponto alto. Tá? Duas correntes. No próximo intervalo, um ponto alto. Então, nós estamos fazendo aqui, uma carreirinha pra gente estar passando ou fita ou um cordãozinho. Tá? Dá como vocês preferirem. Tá? Então, nós vamos fazer isso ao longo de toda a carreira e fechar aqui com ponto baixíssimo. Bom, pessoal. Terminei. Arrematei. E aí, a gente esconde os fios. Então, antes mesmo da gente fazer a orelhinha, o que que eu vou fazer aqui com vocês? Já enfiei a agulha aqui com fio rosa, que é a mesma cor que eu vou usar na orelhinha. E vou fazer aqui a marcação da patinha. Vou vir por dentro e sair bem aqui, ó. Tá? Na junção aqui, ó. Quando a gente juntou todos os pontos, a gente vai, ó, trazer a agulha pra cá. Vou puxar. Vou deixar uma ponta aqui dentro pra poder fazer o arremate final. Então, o que que a gente vai fazer? Ó, eu tenho seis pontos aqui. Então, vou fazer de dois em dois. Tá? Vou vir aqui. Vou passar aqui por baixo. Tá? Sem prender em ponto nenhum. Vou sair lá na mesma posição. Vou botar entre... Vou passar aqui entre os dois pontos altos duplo. E vou puxar. Volto novamente. Volto. Venho com o fio cá pra baixo novamente. Saio novamente aqui, ó, no mesmo lugarzinho. Puxo. E vou marcar mais dois pontos. Ó, vou botar entre dois pontinhos. Pra gente dividir bem certinho. Tá? Ó, vai ficando assim, ó. Vou trazer bem pra perto. Eu venho aqui nesse outro pontinho. E não volto no mesmo lugar. Tá? Vou lá pra trás. Pra gente poder tá fazendo... O arremate aqui, ó. Tá? A gente vai chegar aqui e fazer um nozinho. Se você quiser passar mais uma vez aqui, ó. Pra evidenciar mais essa marcação... Só vir aqui, ó. E dar uma outra volta. Tá certo? E aí nós vamos fazer isso aqui. Nessa patinha aqui. Desculpa. Nessa patinha aqui. De baixo. E nas duas de cima. Tá certo? Bom, pessoal. Ficou dessa forma, ó. A marcação das patinhas. Tá? Agora nós vamos fazer... As orelhinhas. Então, o que nós vamos fazer, ó. Vamos aqui buscar o bloquinho do meio, ó. Tenho esse. Esse, esse, esse. E a última carreira. Que seria esse aqui. Né? Então, o que eu vou fazer? São três pontos que eu vou deixar três bloquinhos de espaçamento. Esse aqui é o central. Vou deixar um pra um lado, outro pro outro. Então, eu venho aqui, ó. O próximo é esse aqui. Que eu vou trabalhar a primeira orelhinha. Tá? Vai ser nesse aqui. Então, eu vou pegar o meu fio rosa. Fazer o meu nozinho inicial. Tá? Vamos vir aqui novamente. Peraí. Aqui. Aqui. Então, esse, tá? Ó. Deixo esse fazer um do lado. Venho aqui. Ó. Posso dobrar, tá? Nosso passafeta. E venho aqui, ó. E puxo. Laçado aqui, tá? Tá? Aí. Faço uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete correntinhas. Marco aqui. Subo mais três. Uma. Duas. Três. Tá? Essas três correntinhas não irão contar com um ponto alto, tá, pessoal? Então, eu venho aqui. Faço. Um ponto alto. Vou na segunda correntinha. Faço outro ponto alto. Então, nós vamos fazer, no total, cinco pontos altos, um em cada correntinha. Então, eu tenho dois. Três. Quatro. E cinco. Cinco pontos altos feitos, ó. Laçada na agulha. Vou na próxima correntinha. Vou fazer um meio ponto alto. Um meio ponto alto, ó. Puxar aqui a laçada. Nós vamos puxar tudo de uma vez. Tá? Fiz aqui um meio ponto alto. Então, nessa última correntinha aqui. Restante. O que nós vamos fazer? Um ponto baixíssimo. Faço um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. E arremato o meu fio rosa. Tá? Isso aqui é a parte de dentro da orelhinha. Pego o fio branco. Já que nós estamos fazendo o nosso coelhinho em branco. Né? Se vocês fizerem aqui de outra cor. A parte externa, né? Da orelhinha. Tem que ser da mesma cor. Faço aqui o nozinho inicial. Agora, nós vamos pegar... Exatamente aqui, ó. Tá? Vou prender... O meu fio branco... Aqui. Tá? Aí, aqui, eu faço uma correntinha. Vou pegar essas pontas aqui, ó. Dos fios. Nós vamos prender aqui conforme nós formos trabalhando. Tá? Então, vamos lá. Fiz aqui uma correntinha. Laçada na agulha. Vem no meu primeiro ponto. Peraí. Aqui. Já prendendo também todos esses fios, tá? Vamos fazer... Um meio ponto alto. Laçada na agulha. No segundo ponto. Outro meio ponto alto. No terceiro. Tá? Já tenho três. Então, nós vamos trabalhar sete meios pontos altos. Três. Quatro. Um em cada ponto aqui da carreira. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Que é o último ponto alto aqui. O sétimo. Não vou mais prender esse fio. A gente já pode cortar. Seis. O sétimo será aqui, ó. Nessa correntinha. Tá? Fiz aqui o último meio ponto alto. Laçada na agulha. No mesmo lugar, vou colocar um ponto alto. Tá? No próximo, na próxima correntinha, ó. Aqui. Vou colocar dois pontos altos. Duas correntinhas. Vamos fazer um picô de duas correntinhas. Venho aqui, ó. Pego essas duas laçadas do ponto. E puxo. Tudo de uma vez. Faço um ponto baixíssimo. Laçada na agulha. Vou na próxima correntinha. Vou fazer um ponto alto. No mesmo lugar, nós vamos fazer um meio ponto alto. Tá? Porque agora nós estamos repetindo aqui, ó. Nós vamos descer pra fazer todo esse processo aqui. Tá? Então, aqui, ó. Eu tenho um ponto alto. Aqui eu tenho um meio ponto alto. Então, ó. No próximo ponto alto. Um meio ponto alto. Então, nós vamos seguir. Fazendo sete meios pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, seis, sete meios pontos altos. Agora, eu vou vir exatamente aqui. Tá? E vou fechar com um ponto baixíssimo e vou arrematar. Ó. Ficou dessa forma. Bom. Então, já temos aqui uma pronta. Ó. Como aqui é o nosso ponto central. Deixei esse aqui livre. Esse aqui livre. A próxima orelhinha, eu vou fazer aqui. Tá certo? Pra ela não ficar muito espaçada e na hora de fechar não ficar legal. Então, nós vamos fazer a mesma coisa, só que agora no intervalinho. Né? Então, ó. Faz a mesma coisa. Trago pra cá. E vou prender aqui, ó. Entre o passa-fita e o bloquinho aqui, ó. Tá? Vou puxar. Vou prender meu fio rosa. E trabalhar exatamente como nós fizemos essa orelhinha. Então, pessoal. Enfiei aqui, ó. O fio que a gente arrematou. Né? Nós trabalhamos aqui em volta. Só pra mostrar a vocês. Que é só vocês virem aqui, ó. E passar... Por entre os pontos aqui, ó. Da orelhinha. Pra esconder... A ponta do fio. Ó. Ficou desse jeitinho aqui. Deixar de lado. E vamos pegar o fio verde agora. Tá? Mas vocês também... É opcional aqui. Vocês podem estar utilizando... Fazer isso aqui de outra cor. Então, vou fazer aqui, ó. Meu anel mágico. Faço uma correntinha. Tiro do dedo. Vou fazer aqui, ó. Três correntes. Uma, duas. Três correntes. Duas laçadas na agulha. Venho dentro do anel. Nós vamos fechar aqui com ponto alto duplo. Fecho uma laçada. Fecho a segunda. Fecho a terceira. Então, três correntinhas. Um ponto alto duplo. Uma laçada na agulha. Vou fazer um ponto alto. Tá? Nós estamos fazendo aqui um trevinho, né? Pra gente colocar na orelhinha do nosso coelhinho. Então, após um ponto alto, eu vou fazer outro ponto alto duplo. Tá? Três correntes. Uma, duas, três. E vou fechar com ponto baixíssimo aqui dentro do anel. Tá? Fiz aqui uma folhinha. Então, mais uma vez. Três correntes. Um ponto alto duplo. Um ponto alto, tudo dentro do anel ainda. Um ponto alto duplo. Três correntes. Um ponto baixíssimo pra prender essa pétala. Tá? Temos duas. Vamos fazer mais duas. Pra termos um total de quatro pétalas. Bom, cheguei aqui. Fiz as três correntinhas. Vou vir aqui ainda dentro do anel. Fechar com ponto baixíssimo. E aí, eu puxo o fio do anel mágico. E fecho bem. Ó, fizemos aqui um trevinho de quatro folhas. Aí, aqui, ó. Tá? Nós vamos continuar. Fiz uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vamos fazer um total de sessenta correntinhas. Bom, feita as sessenta correntinhas. Tá? Laçada na agulha. Eu venho na quarta correntinha, ó. Uma, duas, três. Na quarta corrente. Ó, aliás, são... É... Desculpa. Ponto alto duplo. Então, na quarta corrente, eu vou fazer aqui um ponto alto duplo. Então, pessoal, aqui, ó, nós vamos fazer outro trevinho, tá? Só que aqui, nós começamos com o anel mágico. Aqui, não. Nós vamos trabalhar dentro dessa correntinha. Então, três correntinhas, né? Na quarta, eu coloco um ponto alto duplo. Na mesma correntinha, eu vou colocar um ponto alto. Um ponto alto duplo, que são duas laçadas na agulha, eu vou dentro da mesma correntinha. Tá? Isso aqui é como se fosse o anel mágico lá do início. Tá? Fizemos aqui o último ponto alto duplo. Uma, duas, três correntes. Volto dentro da mesma correntinha. Fecho com ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntes. Um ponto alto duplo. Tudo dentro dessa mesma correntinha aqui, tá? Ó. Um ponto alto. Um ponto alto duplo. Aí, um ponto alto duplo. Três correntes. Fecho com ponto baixíssimo. Tá? E aí, nós vamos fazer as duas pétalas seguintes, pra completar quatro. Tudo dentro desse mesmo pontinho aqui. Tá certo? Bom, cheguei ao final, fiz as três correntes. Venho aqui. Faço o ponto baixíssimo. E arremato o fio. Tá? Então, como eu falei, se vocês não quiserem fazer esse cordãozinho, vocês podem tá fazendo... Colocando fita. Tá? Depois é só passar a ponta dos fios aqui, por entre os pontos. Tá? Nosso cordãozinho já está pronto. Bom, agora nós vamos montar... Né? A carinha, né? O rostinho do nosso... Do nosso coelhinho aqui. Primeira coisa que nós vamos fazer é pegar o fio preto. Tá? Eu tô usando aqui três. Não importa o tamanho, que depois a gente vai dar uma parada. Então... Vou pegar aqui o meu focinho. Eu vou colocar ele aqui, ó. Mais ou menos... Aqui nessa linha. Tá? Das patinhas aqui. Então, ó. Uma, duas, três carreirinhas. A próxima vocês colam. Né? Assim, ó. Porque eu tenho quatro. Um, dois, três, quatro. Então, a gente vai centralizar aqui o focinho. Tá certo? Centralizou o focinho. Eu venho aqui, ó. Depois da boquinha aqui. Vou pegar esse grupinho aqui. E vou colocar... Esses três fios. Vou passar esses três fios aqui. Por entre esses pontos altos. Tá passando. Tá passando. Então, vejam se passou os três, né? Eu acho que não. Um. Dois. Terceiro aqui é esse. Se vocês não quiserem colocar o fiozinho preto, não tem problema. É só mais uma ideia que eu tô trazendo aqui pra vocês. Pra vocês terem personalizando aí, ó. A sacolinha de vocês, né? Aí, você vai pegar a sua cola. Você vai passar em volta aqui, ó. Do focinho. Agora, eu venho aqui. Vou posicionar. Você pode também. Você pode também. Né? Dar um pontinho de cola aqui. No bloquinho. Pra poder fixar mais esse... Esses fios. E faz a mesma coisa do outro lado. E faz a mesma coisa do outro lado. E aí, vocês vão posicionar aqui também o olhinho. Ó. Deixa aqui, ó. Um bloquinho, tá? No meio. Aí, cola aí os olhinhos em cada bloquinho seguinte. Posiciona bem. Tá? Aí, como eu falei, ó. Vocês podem estar colocando. Ó. Esse olhinho. Ó que gracinha que fica. Tá certo? Eu vou colar aqui e posicionar o meu. E volto. Pra gente estar fazendo os arremates finais. Bom, pessoal. Coladinho. Aí, agora, é só... A gente dá uma paradinha aqui. No bigodinho. Diminuir aqui, que eu cortei demais do outro lado. Ó. Que gracinha. E aí, nós vamos pegar o nosso cordãozinho. O que que a gente vai fazer, ó? Eu vou começar por aqui. Tá? Aqui tá a orelhinha. Vou começar por aqui. Então, a princípio... Nós já vamos passar... Por aqui. Tá um certo trabalhinho, né? Porque a... A ponta já tá pronta. Mas... Aí, a gente vai deixar esse aqui, ó. E aí, a gente vai passando... Né? Um sim. Um não. Tá? Ó. E ó. Não pula nada, tá? Vai trabalhando normalmente, ó. A orelhinha tá aqui. Nada vai impedir. Né? Você não vai passar... Depois... E ó. E aí, nós vamos... Né? Passando aqui um sim, um não. Ó. Vai ficando dessa forma. Até a gente chegar... Nessa orelhinha aqui. Bom, pessoal. Cheguei. Ó. Tá? Faltando aqui, ó. Fiz somente chegando até essa orelhinha. Aí, é só você depois ajeitar... As folhinhas aqui, ó. E aí, você pode estar colocando, ó. Balas. Pode estar colocando seus bombonzinhos. Ó. E aí, é só... Você puxar... Ajeitar aqui as orelhinhas. Fazer aqui, ó. Um lacinho. E... E olha só... Que gracinha que ficou a nossa sacolinha coelhinho da Páscoa. Tá? E ó. Eu fiz aqui amarelinho. Olha só. Como eu falei, vocês podem estar utilizando esse botão. Se vocês não tiverem o focinho, vocês podem optar por fazer... Montar uma meia pérola aqui e colocar o bigodinho. Tá certo? Então, pessoal. Essa foi a nossa videoaula de hoje, né? A nossa sacolinha coelhinho da Páscoa. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram e ainda não é inscrito aqui no canal, né? Se inscreva. Não se esqueça de se inscrever. E não esqueça de deixar seu like. Tá? Pra ajudar aqui o canal a crescer. E eu poder trazer cada vez mais novidades. Tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado realmente desse passo a passo de hoje. Beijos. E até a próxima. Oi, pessoal. Tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal e também a mais uma videoaula. E hoje, tá? Eu vou ensinar vocês a fazer, ó. Essa linda sacolinha. Tá? Coelhinho. Em crochê. Agora, pra Páscoa. Tá? Deixa eu mostrar a vocês. Que gracinha. Vocês não precisam estar colocando necessariamente bombons. Né? Às vezes tem aquela pessoa que não pode, né? Ingerir chocolate. Aí vocês podem estar colocando uma balinha. Né? E o coelhinho representa aqui, no caso, uma lembrancinha de Páscoa. Né? Super fácil de fazer. Tá? Vocês vão amar. Passo a passo bem explicadinho. Ó. 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 Obrigado.